Pipico no Santa Cruz em 2023, não é perua galera, calma aí, eu vou tentar explicar para vocês porque essa notícia que me passou foi Luiz Neto, paredão, que está dentro das repúblicas independentes do Arruda e não passou só para mim, passou para Rubinho, passou para Rogério, passou para o pessoal que estava nos bastidores da nossa super bancada. E eu falei, Pipico? Ela falou, Pipico sim, e aí eu fui procurar apurar, na verdade, eu vou passar detalhes de como é essa negociação que pode vir a acontecer ou não, pode acontecer ou não, mas eu já vou dizer aqui de antemão, antes de rodar a vinheta, antes de falar dos nossos parceiros aqui, para mim Pipico já deu, aliás, acho que o Pipico não tem histórico de campeão, Então, por isso, eu também, eu, 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 pessoalmente, gestor de futebol, não, 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 não ia trazer o Pipico para o Santa Cruz, não, de volta, tá? Mas eu quero saber, o torcedor, eu vou conversar com vocês aqui no canal e o torcedor, a sua excelência, o torcedor tricolor, vai opinar, mas eu, eu, Pipico, estou fora. Loja online.pitu.com.br, seu boteco na internet, acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. O Santa Cruz, sim, está montando um time, né, jogadores desconhecidos, na verdade, O Santa Cruz está trazendo jogadores como a Possa, que a gente não conhece, jogador Tales do Queimadense, eu não conheço, alguns jogadores que vêm do Nova Venecia, eu não conheço também, mas a gente vai esperar os jogos, principalmente essa questão da pré-temporada, que deve ter, deve acontecer alguns jogos, treinos, né, e aí a gente vai ter uma noção. Esquece aqui do like e o joinha, gostei no vídeo, por favor, hein, é isso, ó galera, a gente está chegando a 100k, estamos na contagem regressiva, então dá moral pra gente, obrigado Papai do Céu, obrigado meu Deus, obrigado a você, estamos chegando, hein, contagem regressiva, falta mil e poucos inscritos, então se inscreve aqui, dá essa moral aí pra gente, tá bom, pra gente chegar a 100k logo, 100 mil inscritos no canal, se inscreve também, aliás, faça parte também do Clube de Membros, tá? Você pode ganhar presentes aqui do nosso canal, tem camisas, bolas, tudo pra vocês, tá bom? Bom, é o seguinte, muita gente vai entender, Roberto, está afim de ganhar like, está afim de ganhar do vídeo, serviço, não, de maneira nenhuma, galera, isso não tem nada a ver, aliás, eu procuro fazer um trabalho sempre sério, sempre na realidade do que está acontecendo. E o Santa Cruz está montando um time, é verdade essa, está montando um time, está trazendo alguns jogadores, tipo o Daxon, né, já tem o Ariel, está trazendo outros jogadores aí, Rian, enfim, atacantes. Mas, surgiu essa notícia através do Paredão, o Paredão disse, ó, sabe quem está conversando com o Santo? É Pipico. Aí eu falei, pô, o Paredão tem fonte dentro do Santo, o Paredão está sempre dentro do Santa Cruz, eu falei, eu não ia trazer o Pipico de volta não, Paredão. Bom, mas aí eu fui procurar apurar, e aí eu conversei com algumas pessoas. A história é a seguinte, o Pipico tem, o Santa Cruz tem um débito com o Pipico, o Pipico foi muito feliz aqui no Santa, né, pelo menos abraçado pela torcida, e ele estava no Pai Sandu. E hoje o Pipico tem 37 anos, né, é um jogador já rodado, bastante rodado, nunca foi campeão, não tem título, a torcida inclusive pega no pé dele. Só que ele passou no Santa Cruz, foi artilheiro numa Copa do Brasil, vocês lembram muito bem. E detalhe, ficou bastante tempo no Santa. E tem esse débito, por conta desse débito, haveria uma composição para que o Santa Cruz possa ir pagando o débito e ele ficar no clube. Aí sim, quem sabe, né, dessa maneira, o Santa Cruz viabilizaria o pagamento dele e ele ia ser uma opção no time do Santa. Mas eu, pessoalmente, já falei, galera, eu acho que trazer o Pipico de volta é voltar um passado que não foi alegre, porque o Santa Cruz não conquistou títulos com o Pipico. Mas eu quero a opinião do torcedor aqui embaixo, a sua excelência do torcedor, que fala e que diz. Você dá a sua opinião, fala se realmente você acha que o Pipico deve voltar, não deve. Bom, fique à vontade para comentar aqui, você tem total liberdade no canal. Então, por favor, comente se você acha que o Pipico deve voltar ou não, ou se já deu para o Pipico. Eu, para mim, já deu. Acho que estou fora, como diz meu amigo Mário Júnior. Estou fora. Bom, o Santa Cruz começou a semana, terminou essa semana já, de preparação, de avaliação física, avaliação médica, para começar a temporada. São muitos jogadores, muitas incógnitas no time. Muitos jogadores que a gente não sabe ainda o potencial de cada um. São jogadores que vêm de clubes que não têm tanta visibilidade, mas que cresceram. O Queimadense, no futebol da Paraíba, o Nova Venecia, no futebol do Espírito Santo. Estava vindo jogadores do Sampaio. Enfim, vamos aguardar as definições por parte do Raleigh Ribeiro, que inclusive essa semana estava no curso da CBF, curso de treinadores. E aí sim a gente vai ver como vai ser montado esse time do Santa Cruz. Mas é um tiro que o Santa Cruz tem que estar certo. Não pode mudar de repente, tem um jogo decisivo contra o Calcaia no dia 5. E detalhe, passando, pega o Belo, o Botafogo ou o Retro, na segunda partida do dia 8. Isso pela pré-Copa do Nordeste. Se passar, estará na Copa do Nordeste. Já tem um milhão. O Santa Cruz está esse ano, muita gente não sabe, na Copa do Brasil. Inclusive está na Série D. Isso, claro, tem o respaldo do Santa Cruz. Mas graças ao Retro também, galera. Graças ao Retro. Então, tudo isso o Santa Cruz tem que buscar. São quatro competições que o Santa Cruz vai disputar. Campeonato Pernambucano, pré-Copa do Nordeste ou Copa do Nordeste. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. Para mim, o foco principal é a Série D. É voltar para a Série C. Não tem conversa, não. Tem que voltar esse ano. Tem que resolver esse problema da Série D. Acabar com isso. Santa Cruz é gigante. Tem que pensar grande. Não pode pensar pequeno, não. Eu sempre digo assim. Quando você tem um projeto e você acredita nele, pode apostar o que você quiser, meu amigo. Dá certo. Porque o universo conspira a favor. Agora, quando você pensa, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, dá certo assim, dá certo... Ah, não sei. Você não tem convicção do que você está propondo. E outra. Até conversei com o Tininho, que é presidente da Liga do Nordeste. Fiz um craque sem capo com ele aqui, ao vivo, no canal. Se você quiser ver, está aqui nos vídeos. E o Tininho falou sobre a questão da SAF. Não pode ser resolvido de qualquer maneira. Acho que o Santa Cruz é gigante. Eu até falei aqui, muita gente já brincou aqui nos comentários. Falei, o Santa Cruz, um bi, eu acho que é pouco. Porque o Santa Cruz tem estrutura física, tem patrimônio, tem torcida e está numa má fase. Tem débitos, mas o Santa Cruz é gigante. O Santa Cruz é um dos grandes times do futebol do Brasil, cara. Não é à toa que o Santa Cruz dá 65 mil pessoas no estádio, não. Isso é um potencial muito, muito, muito grande de faturamento. Agora, para isso, tem que ter um planejamento, uma certa estrutura. Se vai entrar na SAF, e eu penso que é bom entrar, mas entrar com um projeto que seja viável para o Santa. Que os investidores possam ver o potencial, mas que o Santa tenha essa vontade, esse crescimento, que eu acho que é muito importante. Com relação aos 10 jogadores contratados e mais os jogadores que estão aí, acho que o Santa Cruz vai fazer um time competitivo. Mas é questão financeira, torcedor. Porque o Santa Cruz não tem dinheiro hoje para pagar. Por exemplo, estão vendo a matéria agora? Acho que é no GE, é no GE sim. O Santa Cruz está alugando o estádio do Arruda a patrocinadores. Para poder viabilizar financeiramente o próprio estádio do Arruda. Quer dizer, se não tem condição, às vezes, de captar recursos dentro de um grande patrocinador, de uma grande parceria, vai atrás do que pode. Mas tem que pagar os compromissos, tem que pagar a folha salarial, tem que pagar os funcionários, tem que ter a base estrutural de alimentação, enfim, de tudo para o próprio time. O Santa Cruz tem que pensar dessa maneira. E vejo que nesse aspecto administrativo, essa condição é boa. Eu até fico aqui meio receoso para falar. Muita gente me encontra na rua e fala, Roberto, essa mudança que a gente fez, e muitos torcedores se incluem, a gente foi para um grupo novo que chegou e o grupo acabou o Santa Cruz. Os dinossauros que estavam tentando salvar o Santa Cruz. Muita gente, aliás, isso é dividido. Algumas pessoas acham que, ah, não, está na hora dos dinossauros saírem. Outros, pô, chegaram os caras novos e inviabilizaram o Santa Cruz. Foi um fiasco. Então, eu acho que tudo tem que ser muito lentamente e tem que ser muito bem estudado para depois não ser um passo pior do que as coisas se encontram. Quer dizer, você vai fazer uma SAF e aí essa SAF vai ser prejudicial ao clube. Tem que pensar, ponderar, ver esse contrato, analisar com o departamento jurídico, ver o que é que o Santa Cruz ganha com isso. Eu sou favorável. Já disse isso aqui várias vezes, a questão da SAF. O doutor Luiz Neto é meio receoso com isso, mas eu acho que tem que pensar grande o time do Santa. Mas dentro de uma filosofia e de um planejamento que seja viável e que dê alegria à sua excelência, ao seu torcedor. Eu penso que o Santa é gigante, mas precisa ter competência dentro das suas ações para, nesse ano de 2023, ter um futebol forte e possa dar alegria à sua torcida. Acho que a torcida do Santa Cruz merece isso. Eu penso dessa forma, galera. Mas vamos ver o que é que 2023 promete para o Santa. Esquece aqui o like, o joinha, o gostei. Isso, importante aqui no vídeo. Manda ver, deixa o seu recado. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Tchau, valeu.